Música Esse diálogo tem uma importância crucial para os dois ministérios. Ele é, na verdade, a continuação do encontro de alto nível entre o ministro Serra e o ministro Jugma. E a expectativa agora é que ele continue com a formação de grupos de trabalho permanentes em áreas específicas. O mundo convive com uma complexa divisão de poder. O novo cenário que se apresenta tem sido marcado pela disputa de áreas de interesse, pela busca incessante de novas alianças, de novos compromissos nos campos político, econômico e militar. O Brasil está firmemente comprometido com a convivência harmônica e pacífica entre as nações e com a redução das instabilidades que caracterizam o mundo atual. Para isso, necessita de instituições fortes, coesas e trabalhando com o mesmo propósito. Podemos afirmar que a parceria entre a diplomacia e a defesa brasileira será um importante catalisador da cooperação em todos os continentes e vai continuar contribuindo significativamente para a prevenção de conflitos, para a consolidação da paz, da estabilidade internacional. E o mais importante, vai cooperar para que o Brasil defina o seu rumo no concerto das nações. Nós estamos aqui fazendo um primeiro exercício prático. A intenção agora é criar um mecanismo permanente que nos facilite esse diálogo. Eu considero esta reunião em sequência das mais importantes estratégicas, históricas até se vocês quiserem, para o Brasil. Não é para a relação exterior, não é para a defesa, é para o Brasil. Porque aqui a gente pode clarear e contribuir muito para os nossos conceitos, para as nossas abordagens, para as nossas convergências e divergências. Qualquer país que se pretende global, ele tem que ter duas pernas. Na verdade, três. Que é claro, uma central que é econômica, mas as outras duas estão aqui, que é a defesa e relações exteriores. Obrigado. 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 E aí